Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Fórmula de Soluções. Hoje nós vamos continuar o módulo de Reações Inorgânicas, em nossa aula de número 3, onde vamos estudar melhor a reação de simples troca ou deslocamento. E aí, eu já quero lembrá-los de deixar o seu like, botar um comentário, qualquer dúvida ou pergunta que você tenha, nós iremos responder aí nos comentários. E também lembre-se de se inscrever no canal. Vamos juntos? Vamos começar. Nós, em nossa aula número 1 desse módulo, nós estudamos reações de simples troca ou deslocamento. O que nós vimos? Era quando uma substância simples, aonde nós vimos que era formada por um único tipo de elemento químico, aqui, por exemplo, a substância A, ela interage com uma substância composta. aqui, X, Y. Tem dois elementos químicos aqui, quaisquer, por exemplo. E nós vamos ter uma troca. O A, ele pode substituir o X, está vendo? Então, ele vai se ligar no Y, vai formar uma substância composta. E o X ficou sozinho, com uma substância simples. Ou o A também, pessoal, ele pode agora substituir o Y, veja só. E aí, você vai ter aqui o A ligado no X e o Y foi substituído. Mas veja que, em ambos os casos, nós temos o quê? É a reação entre uma substância simples e uma composta. E gera o quê? Uma simples também e outra composta. Muito bem. Aqui nós temos exemplos. Aqui, no caso, Zn mais HCl. Cl, o zinco, ele vai deslocar o H. Ele vai ficar no lugar do H. Ele, então, se liga no Cl. E aí, o H, ele foi deslocado. A gente diz que o zinco deslocou o hidrogênio. Mas, por que que o zinco desloca o hidrogênio? E por que que o zinco, ele não desloca o cloro? Vocês já pararam para pensar nisso? Nós já vamos responder. Vamos só aqui comparar com esse segundo caso. Ó, temos Cl2, uma substância simples, reagindo com NaI. Aqui é o iodeto de sódio, que é uma substância composta. Aqui, o cloro, ele está substituindo o iodo. Veja só. Você vai ter o cloro ligando no sódio, ó, NaCl, e você vai ter o iodo sendo substituído. Por que que, nesse segundo exemplo, o cloro substitui o iodo? Aí, vamos agora a essa resposta. Em reações de simples troca, pessoal, Se nós tivermos uma substância simples que for um metal, ele só vai deslocar outro metal ou o hidrogênio. Veja, então, que zinco é um metal, ele, então, vai deslocar o hidrogênio do HCl. Agora, se a substância simples for um ametal, o ametal desloca o quê? Outro ametal. Então, veja, cloro vai deslocar o iodo. Se você tiver alguma dúvida entre metal e ametal, vai lá na nossa playlist de tabela periódica. Na aula 2, a gente te explica onde estão os metais e os ametais da tabela periódica. Bem, temos mais alguns detalhes sobre essa reação de simples troca ou deslocamento, que é a condição para a ocorrência dessa reação de simples troca. Então, veja só que isso daí é muito importante. Para ela ocorrer, pessoal, é necessário que o elemento aqui que está na substância simples ele seja mais reativo que o elemento que ele vai deslocar. Aqui nesse exemplo, o A, você vê que ele está deslocando o X, não é isso? Que ele está ligado no Y. Ele só vai deslocar X se o A for mais reativo que X. E aí o X vai ser deslocado por A. Tudo bem? Bem, como é que a gente sabe se um elemento é mais ou menos reativo que o outro? A gente vai ter que olhar as filas de reatividade. A gente tem a fila de reatividade dos metais, porque metal desloca metal ou hidrogênio, né? E tem a fila de reatividade dos ametais. É isso que eu vou mostrar para vocês agora. Bem, primeiro, fila de reatividade dos metais. Primeiro que a gente não precisa decorar nada disso. Essa informação a gente deve ter fácil acesso em uma tabela periódica ou em alguma prova. Isso daí tem que dar para a gente, né? Só que essa fila, ela segue com a ordem. Geralmente os metais alcalinos, aquela antiga família 1A, o grupo 1 da tabela periódica, eles são os mais reativos da tabela. Depois vem os metais alcalinos terrosos. Aqui no meio tem outros metais. A gente diz que tem o hidrogênio, ele está aqui, né? Que metal pode deslocar hidrogênio ou não. E nós temos aqui alguns metais mais nobres, por exemplo, ouro, platina, prata. São aqui chamados metais nobres, que eles não têm uma tendência tão forte de fazer reações químicas. Como é que eu vou usar essa fila de reatividade? Veja que o sinal, a boca aqui do sinal, o maior, né? A boca sempre fica virada para o maior. Então o potássio é o elemento, é o aqui metal mais reativo da tabela periódica. Se ele tiver como substância simples, ele consegue deslocar qualquer outro metal que tenha. Veja que aqui os metais são fortes, têm uma forte reatividade, e desse lado tem uma fraca reatividade. O ouro, ele é o metal menos reativo. Ele não consegue deslocar em uma reação de simples troca, nenhum desses outros metais que vêm aqui. Então, a gente tem que saber utilizar essa sequência, entender que metais altamente reativos deslocam qualquer outro tipo de metal. Bem, temos também a fila de reatividade dos ametais. Veja que aqui agora nós temos fuluro, oxigênio, cloro, bromo e iodo, enxofre e carbono. Essa fila de reatividade, pessoal, ela segue, de modo geral, a eletronegatividade dos átomos. O flúor, ele é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica, então, ele é o mais reativo. Ele consegue deslocar qualquer outro metal em uma reação de simples troca. O oxigênio é o segundo elemento mais eletronegativo da tabela periódica, tem a posição 2 aqui nessa fila de reatividade. E a mesma coisa, os elementos mais reativos deslocam qualquer outro elemento que seja menos reativo. Vamos agora tentar fazer exercícios. A gente vai praticar para entender como é que eu vou usar essa fila de reatividade e como é que eu vou gerar essas substâncias, né? Como é que eu vou gerar a substância do produto? Tudo com base no NOX. Vamos lá? Número 1, então, pessoal. Dê os produtos das seguintes reações químicas e também equilibre as reações. Veja que aqui nós temos algumas reações, aqui nós temos todos os metais. Vamos usar sempre essa ordem de reatividade dos metais. Tá bom? E você pode pausar o vídeo aí para fazer. Eu agora vou dar para vocês o gabarito. Vamos lá. Letra A, então. Potássio reagindo com, aqui, NaF, floreto de sódio. Tem que olhar para a fila de reatividade do metal, olha só. O potássio, ele é mais reativo que o sódio. Veja que ele é mais forte que o sódio. Então, o potássio consegue deslocar sódio, sim, sem problema algum. Aí a gente agora tem que lembrar, para eu escrever a fórmula das substâncias do produto, quais são os NOX aqui, né? Potássio do grupo 1, sódio também, eles vão ter NOX mais 1. E o flúor, ele é do grupo 17, lá dos halogênios. Tem aqui o NOX menos 1. Então, o potássio vai se ligar no flúor, o K é mais 1 e o F é menos 1, vai formar o composto KF. E o sódio vai ser deslocado. Aqui, essa reação, ela já está equilibrada, sem problema nenhum. Se você tiver alguma dúvida, você pode dar uma olhada lá na nossa playlist de conceitos fundamentais, a aula de número de oxidação e a aula de balanceamento de reação química ajuda muito para a aula de hoje, pessoal. Letra B. Lítio, aqui reagindo com KBR. Veja que o lítio é o terceiro da fila de reatividade, o potássio primeiro. Ou seja, o potássio é mais forte que o lítio. Nesse caso, o lítio não consegue deslocar o potássio, porque o lítio é mais fraco, está vendo, que o potássio. A gente escreve que a reação não ocorre nesse caso. Letra C. Alumínio e a GNO3. Alumínio tem essa posição, né? E a prata, ela está lá para o final. Logo, o alumínio é mais reativo. Ele vai conseguir deslocar a prata. Nós temos que agora ver quais são as espécies geradas. O alumínio tem NOx mais 3, né? O normal para ele. A prata é mais 1. E o NO3, se a prata é mais 1, sobra para o NO3, menos 1 aqui no caso. Nós vamos ter que, então, ligar o alumínio com o NO3, só que veja que o alumínio é mais 3 e o NO3 é menos 1. Logo, você vai precisar de 3 NO3, né? Para você conseguir mais 3 aqui, ficar menos 3 de NOx, precisa de 3 NO3. Mas a prata aqui foi deslocada. Temos agora que equilibrar essa reação. Para, então, equilibrá-la, você vê que tem 3 NO3 aqui, né? Botou o número 3. Esse 3 também vai multiplicar a prata além do NO3. Bote o número 3 aqui na prata e a reação já está equilibrada. Próxima, letra D. Zinco com HCl. Veja aqui. O zinco está nessa posição e o hidrogênio é menos reativo. Logo, o zinco desloca o hidrogênio, sim, pessoal. Nós vamos formar aqui quais são as espécies. ZN e o NOx é mais 2, hidrogênio mais 1 e cloro menos 1. Se eu vou ligar o zinco no cloro, zinco é mais 2 e cloro menos 1. Eu vou precisar de 2 cloros para você formar esse composto. E você vai liberar o hidrogênio. Lembrando que o hidrogênio é uma molécula o quê? De atômica, pessoal. Lembra que nós falamos na aula 1 desse módulo, que existem algumas moléculas de atômica, família dos gênios? Volta lá para dar uma revisada se você não lembrar. Mas aqui o hidrogênio forma H2, tá? É a espécie estável do gás hidrogênio. E agora temos que equilibrar. Veja que nós temos 2 hidrogênios e 2 cloros. Bote o número 2 aqui. A reação já está completa agora. Letra E. Sódio e a LCl3. O sódio, nossa, ele é fortíssimo. Segundo mais forte, ele vai com certeza conseguir deslocar o alumínio. Veja como nós estamos usando essa sequência, a ordem de reatividade. Quais são as espécies geradas? O sódio tem nox mais 1, alumínio mais 3 e o cloro menos 1. E eu vou ter que ligar o sódio no cloro agora. Sódio mais 1 e cloro menos 1 dá NaCl. E o alumínio vai ser, então, deslocado. Ele vai ficar sozinho aqui. Vamos equilibrar. Veja que tem 3 cloros. Bote o número 3 aqui na frente. Só que aí ficamos com 3 sódios. Bote o 3 aqui. Reação equilibrada. E para terminar esse número 1, letra F. AU, que é o ouro, com a LCl3. Veja que o AU, o ouro, ele é fraquíssimo. Ele não é tão reativo quanto os outros. E ele é mais fraco que o alumínio. Logo, o ouro não consegue deslocar o alumínio. E essa reação não ocorre. E aí, estão acertando, pessoal? Vamos agora para o número 2. Treinar aí o uso dessa fila de reatividade de ametais. Bem, tempo aí para vocês fazerem. Pausem o vídeo, porque eu agora vou vir com as respostas, o gabarito. Letra A, Cl2. Será que ele vai conseguir deslocar o bromo? Veja que o cloro é mais reativo que o bromo. Novamente, aqui são os mais fortes e aqui os mais fracos. Logo, o cloro desloca bromo? Sim. Cloro tem inox menos 1, que é do grupo 17, né? Sódio mais 1 e bromo menos 1. Eu vou ter que ligar o cloro no Na. Veja que mais 1 com menos 1 formou NaCl. E eu vou formar aqui Br2, porque o bromo, ele é um halogênio da família do Gêneres. Ele é uma molécula diatômica. Então, esses são os produtos. Temos agora que equilibrar essa reação. Vamos aqui colocar um 2 na frente, porque tem Cl2, né? Para ter também 2 cloros. Aqui ficou 2 sódios. Bote um 2 aqui para equilibrar o sódio também. Acertaram? Vamos à letra B agora. Bromo 2 reagindo com o iodeto de potássio, Caim, né? O bromo é mais reativo que o iodo? O bromo é mais reativo que o iodo. Logo, essa reação vai acontecer. Quais são aqui os íons que podem ser gerados? O bromo do grupo 17 menos 1. O iodo também é do grupo 17 menos 1. E o potássio mais 1. O bromo desloca o iodo. Logo, eu vou ter que interagir o potássio com o bromo. Vai formar KBr, que é mais 1 com menos 1, né? O iodo, também halogênio, molécula diatômica. Vamos agora equilibrar. Fica bem parecido com o de cima, tá vendo? Esse equilíbrio da reação. Letra C agora. Iodo I2 com NaCl. Veja que o iodo, será que ele vai conseguir deslocar o cloro? O iodo é mais fraco que o cloro, então não desloca. Essa reação, ela não ocorre, tá? O iodo tem menor reatividade que o cloro. Letra D, F2 e Ag2O. O flúor consegue deslocar o oxigênio? Embora o oxigênio seja fortíssimo, o flúor é mais. Ele é mais reativo. Logo, o flúor desloca o oxigênio. Quais são as espécies aqui que a gente pode criar? O flúor, o nox dele mais comum é menos 1. A prata tem nox fixo mais 1 e oxigênio menos 2. Eu vou ter que interagir agora o Ag com F, né? Que o F vai entrar no lugar do O. Ag mais 1 com F menos 1 dá GF. E o oxigênio também, a cabingênio, né? Logo, é uma molécula diatômica, forma 2. Para o equilíbrio dessa reação, bote aqui o número 2 e o número 4. E aqui o 2. E você vai equilibrar essa reação direitinho. Você tem 2 oxigênios, teve que botar o 2 aqui, né? Pra ter 2 oxigênios. Ficou com 4 pratas. Bote o 4 aqui pra ter 4 pratas. 4 flúoros. Bota 2 aqui pra ter 2, 2 vezes 2, 4 flúoros também. E letra E, BR2 e L2S. Bromo desloca enxofre? Vamos ver. Bromo desloca enxofre sim, é mais reativo. Logo, aqui a cátionzinha nos gerados. BR menos 1, lítio mais 1 e o enxofre menos 2, que é da família aqui da antiga 6A, grupo 16, né? Como é que então nós vamos fazer? Vamos ligar o lítio no bromo, forma LIBR, mais o enxofre que foi deslocado. Para a gente equilibrar aqui, veja só, 2 lítios. Bote o número 2 aqui, tem 2 lítios e 2 bromos também. Está equilibrado. Tudo bem, pessoal? E aí, ficou alguma dúvida? Deixem nos comentários perguntas. Nós iremos responder pra vocês. Nos ajudem a compartilhar esse vídeo. E se inscrevam no canal aí do YouTube, no Instagram e no nosso Facebook. Um grande abraço a todos. Vamos às aulas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma